Bom dia, galera. Bom dia a todos. Tudo bem? Professor Fausto na área do cursinho. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por favor, me falem se... Eu vou fechar a porta porque a porcaria da porta aberta. Alguém pode me dizer como anda o som, como anda o... Oi, Gu, tudo bem, amor? Deve estar uma tora de gordo, hein, rapaz? Ele não está fazendo academia, não está fazendo nada. Deve estar uma coisa linda. Começando um... Aquele elefantinho ali atrás, olha lá. Hein? E aí? Estão me ouvindo? Digam, por favor. Eu não estou acompanhando pelo YouTube, eu estou acompanhando só pelo streaming, tá? Então, quem puder me dar um salve aí, pelo amor de Deus. Nós temos 10 pessoas assistindo. Vamos lá. Aí sim, Júlia. Obrigado, Julinha. Estou brincando, Gu. Te amo. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar mais uma aulinha hoje, uma aulinha tranquila. Tenho ali as 8 exercícios para a gente fazer, conhecer devagar, ok? Vamos ali, fazendo as coisas passo a passo e sempre fazendo da melhor forma possível. Eu vou tentar novamente usar aquela caneta, né? Pode ser que eu não consiga, de novo. Não, mas a outra vez eu consegui. Ah, deixa eu dar um recado, dois recados. Dois. Se eu faço assim, é quatro, né? Dois recados importantes. Então, vamos lá. Primeiro. Não, então são três. Eu lembrei mais um. Eu vou estar olhando para a direita, porque o monitor que eu vejo o que está acontecendo aqui está à direita. Segundo recado. O analfabeto digital, eu, apagou a primeira aula do canal do cursinho. E aí, o que acontece? Eu não tenho ela gravada e não dá para subir de novo. Então, desculpa. Eu tenho que pedir desculpa para todos, tá? Eu juro que essa aula eu não vou apagar. Eu juro. Pelo menos eu vou tentar muito. É muita burrice. Desculpa. Segunda... Terceiro. Esse é o segundo, né? Terceiro recado. Terceiro recado. Qualquer... Ah, eu e o professor André, nós fizemos uma troca de aula na semana que vem, ok? Mas o professor João vai lembrar vocês na segunda-feira disso também. Então, na semana que vem, as minhas aulas seriam sempre nas terças-feiras. Essas duas primeiras semanas, é que eu não tive compromisso nas terças, não pode ser. Então, na terça-feira que vem, às 10 horas, seria o horário da minha aula. Mas a professora André vai entrar nesse dia e eu vou entrar na quarta-feira, no horário da professora André. Tá? Então, anotem aí para não esquecer. Então, na terça-feira vai ser aula de biologia, às 10 horas. E depois, na quarta-feira, se eu não me engano, também às 10, né? O horário da... Ah, não apagou, não? Melhor ainda, Gustavo. Melhor ainda. E aí, eu achei que eu havia pão, cara. Sério, mano. Que, nossa, agora eu fiquei feliz. Obrigado, brigadão. Nossa, isso aí deu uma lágrima aqui. Mentira, tá acontecendo. Então, anotem aí, na quarta-feira vai ser minha aula de física. Beleza? Vamos lá, vamos trabalhar. Todos prontos? Ah, sempre lembrando daquele negócio. Aproveita que você tá aí na frente do computador, já copia o link dessa aula aí no YouTube e compartilha nas redes sociais. Por quê, galera? Porque quanto mais compartilhamento a gente tiver em todas as redes sociais, mais o cursinho consegue atingir. Mais pessoas o cursinho consegue atingir. E nosso objetivo é esse. Levar o cursinho pra maior quantidade de pessoas. Tá bom? Já falei muito, mas eu vou falar cinco minutos hoje. Então, eu posso, tenta meu, faço o que eu quiser. E, Deus esqueça de deixar o like também aqui. É aqui. Olha que descei. Aqui. Certo? Pelo menos alguém tá acordado, né? Tá? Aqui, ó. Tem um joinha aí. Tá? Então, não esqueça de deixar o like. Convida... Ah, manda lá no grupo da sua turma. A aula do professor Paulo tá começando, galera. Vamos lá. Beleza? Pronto. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Começou a aula de física. Vamos lá. Aplicações do movimento uniformemente variado. Hoje vai ser uma aula exploratória. Movimento uniformemente variado. Movimento retilíneo uniforme. Tá aí, eu tô errando. Véio, gente. Não fica véio, não. Véio é muito desgrato. Nossa senhora. Só parece coisa ruim. Broca. Bora. Ai, Josi, você já deixou o like, amor. Obrigado. Saudade dessa cabeça gigante. Bora. Questão ruim. Universidade Federal de Pernambuco. Vou pegar praticamente exercício de vestibular em Enem, tá? Um caminhão desloca-se com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile por um segundo. Qual é o espaço em metros? Olha só que bacana aqui, ó. Em metros, percorrido pelo caminhão neste intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo. Então, vamos lá. Temos algumas palavrinhas chaves aqui. Primeiro, velocidade constante. Opa. Se tem velocidade constante, a gente tem movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme, né? E aqui temos um outro detalhe. Veja que aqui a velocidade está sendo dada em quilômetros por hora. Mas o resultado, ele quer em metros. Opa. Quilômetros e metros são coisas da unidade diferente. Então, nós temos que deixar os dois na mesma unidade. Nós aprendemos a transformar, né? Passar de unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, vamos anotar aqui. E temos aqui também mais aqui, ó. Suponha que o motorista cochilhe durante um segundo. Tá? Então, a pergunta. Qual é o espaço em metros percorrido pelo caminhão neste intervalo de tempo? Qual é o intervalo de tempo? No tempo que ele cochilou, cara. Aqui, ó. Está falando. Ok? Claro, se ele não colidir com nenhum obstáculo. Então, vamos lá. Se a velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então, eu sei a equação que eu vou usar. Qual que é? Sorvete. Tá bom? Pessoal, está aparecendo algum atraso para vocês aí no que eu escrevo, no que eu falo? Está com algum delay? Vai escrevendo para mim aí. Então, aqui, ó. Ele quer o espaço percorrido. Espaço percorrido é o espaço final. Então, aqui, é se eu quero saber. Qual que era a posição inicial dele? Pessoal, a gente tem que considerar a posição dele inicial zero. Por quê? Porque ele cochilou durante um segundo. Então, na hora que ele começou a cochilar, começou a contar o espaço que ele quer saber. Então, a posição inicial, eu vou contar como zero. Mais. A velocidade. Vamos lá. Eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, porque ele quer o resultado em metros. Como que eu faço isso? Responda aqui no chat para mim. Vamos lá. Quilômetros por hora para metros por segundo. Eu multiplico por 3,6 ou eu divido por 3,6? Fala aí, galera. Vamos rápido, viu? Bom dia, Geovara. Tudo bem? Tem mais, deixa um like ali. O Joãozinho, deixa um like. Esse João, esse João, melhor professor, melhor, 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 melhor professor de química que a gente tem no cursinho. E melhor, quer dizer, o João, a gente tem mais professor de química no cursinho? Acho que não, né? E melhor. Divide, Isadora. Ah, garota. Então, vamos lá, garota, Isadora aqui. Vamos colocar aqui, ó. 144 dividido por 3,6 vezes quanto? Quanto? Quanto que é o tempo? Quanto que é o tempo? Hã? 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 Um segundo. Um segundo. Um segundo. Ok? Então, temos aqui, ó. Está continuando aqui. Nós temos que a posição é igual. Esse igual ficou horrível. Deixa eu mudar ele aqui. Vou apagar esse igual. Porque ficou igual. Ficou muito feio, né? Ficou igual nada. Ficou feio. Aqui, canetinha de novo. Então, aqui. Vamos, caneta. Funciona. Igual a quanto? 144 dividido por 3,6. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Resultado. Vamos, galera. Pronto, deu? Vamos, 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 vamos lá. Já passou 5 minutos no exercício. Não pode. Vocês estão muito devagar. 40. Isso mesmo, fofo. Você usou calculadora, Gustavo? Seja sincero. 40 metros. Ok? Tranquilo. Só aplicamos a equação do sorvete aqui, ó. Tá? Então, pessoal. É só a gente ler. Tudo, né? A gente, todo exercício, quando a gente vai pro Enem, vai pra fazer um... Pega lá os seus problemas, seja de qualquer área, você tem que ler, tem que interpretar. Então, leia com cuidado. Porque você lê com cuidado, você ganha tempo. Você não tem que voltar no exercício de novo. Ah, não entendi, tá? Entendeu? Então, tem tabela de conversão. Sério, né? Putz, é que eu farei. Exercício 2. Questão 2. Um carro percorre a primeira parte... A primeira metade de um percurso com velocidade escalar média de 40 km por hora. E a segunda metade com velocidade escalar média de 60 km por hora. Determine a velocidade escalar média do carro no percurso todo. Então, veja aqui, ó. A primeira... A grande sacada aqui é a palavra metade. Ok? E veja que aqui no exercício, ele quer que a gente determine a velocidade escalar média. Porém, ele não quer o quê? Ele não fala da unidade. Então, se está em km por hora, vamos deixar em km por hora. Não tem porquê mudar se o exercício não fala nada. Então, aqui, ó. Eu vou desenhar um percurso. Ah! Será que saiu retinho? Um percurso. Esse percurso, eu vou dividir ele no meio. E eu vou chamar esse cara aqui de X. E esse cara de X. Professor, eu posso colocar outra letra? Amigo, o exercício é seu. Você faz do jeito que quiser. Só estou colocando o X ali porque é uma variável que eu desconheço. Tá? Tá bom? Mas aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu vou só mudar a cor da caneta aqui, para verde, porque eu quero fazer uma coisinha aqui, ó. Então, se cada metade vale X, o percurso total... Acabou aqui, peraí. O percurso total... Vai valer quanto? Eu ouvi vocês falando... 2X. Certo? Só para título de informação, vamos continuar o exercício ali. Mudar a cor da caneta. Cara, eu estou ficando muito profissa nisso. Isso é muito legal. Eu acho que eu vou pedir exoneração nisso só para trabalhar de youtuber. Acho que está certo. Então, posso fazer isso? Não, não acho melhor não. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, eu tenho aqui. Primeiro, ele falou velocidade média, né? Então, vamos lá. Velocidade média no primeiro percurso é igual a delta S da primeira parte, dividido pelo delta T. Da segunda parte. Beleza? Velocidade média do segundo percurso é igual... O delta S da segunda metade, dividido pelo delta T da segunda metade. Pessoal, como eu falei na aula passada, se a minha letra é feia aqui, ela é feia no quadro, ela não vai ficar bonita aqui, vai continuar sendo feia, tá? Então, vocês que lutem aí contra a letra do falso. Continuando. A velocidade média do primeiro percurso eu tenho, que é 40. Que é igual... Quanto que vale o delta S no primeiro percurso? X. X. Delta T. 1. Correto? Vamos aqui para o segundo percurso. Quanto vale a velocidade média do segundo percurso? 60. Esse aí é o elefante que atrás de mim está respondendo, tá vendo? É. Dividido por X delta T2. Tranquilo? Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui... Agora, olha só. Eu vou escrever aqui no primeiro percurso. X é igual a 40 vezes delta T1. Certo? E aqui no outro, eu vou dividir essa cara aqui, tá? Esse cara aqui. Quase saiu um palavrão. Não posso falar palavrão no YouTube. Porque eles apagam o vídeo da gente. Ok? Então, aqui. No segundo trecho, segunda metade, X é igual a... A quanto? 60 delta T2. Beleza? Beleza? Então, como ele quer saber a velocidade média de todo o percurso, eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer até de outra cor, tá? Só para vocês... Não, para não se perder, eu vou fazer de azul. Agora aprendi a mudar a cor de caneta. Agora aprendi com o filho. Então, vamos lá. Então, a velocidade média total, novamente, ela é delta S sobre delta T. Só que agora é delta S total e o delta T total. Correto? Pessoal, alguém está entendendo ou pegou aí o parafuso do negócio? Posso continuar? Posso continuar? Então, vamos lá. Continuar. Então, eu tenho aqui delta S. Quanto que é delta S? Não é esse X aqui, ó. Eu estava apontando para o meu slide. É um, não tem medo. Aqui, ó. Quanto que é o delta S? O delta S é esse X da primeira parte e esse X da segunda parte. Está aqui. 40 vezes delta T1. Vou substituir aqui. e o X da segunda parte, que é o 60 vezes delta T1. Porque esse daqui é o total. Ok? Então, vou colocar aqui de novo. Então, vai ficar aqui, ó. 40 delta T1 Nossa. T1 mais Delta T2. Certinho? Beleza? Ah, posso continuar. Obrigado pela parte que me toca. Tá bom? E aí, quando a gente substitui esse cara aqui, então, a gente pode fazer aqui, ó. Professor, mas aí, como que eu faço para fazer isso? Nós vamos eliminar, porque nós temos duas variáveis ali. Até eu me perdi o que eu estava fazendo. Espera aí, deixa eu ver o que eu estava fazendo. Ah, 40 delta T1 2X Diga, alguém falou alguma coisa? Não? Ideia! Me ajudem! Me perdi! O que eu faço agora? Vamos lá. 40 delta T1 mais 60 delta T2. Ah, eu posso escrever também o seguinte, eu vou fazer um apêndice aqui do lado, ó. que 40 delta T1 40 delta T1 delta T1 é igual a 60 delta T2. Pessoal, tá ficando meio ruim para eu escrever, eu acho. Então, eu posso substituir, escrever que delta T1 delta T1, por exemplo, ele é igual a 60 sobre 40 delta T2. beleza? Aí a gente substitui isso, que aí a gente fica com delta T2 em todos os lugares e a gente vai acabar anulando ele. Quer ver? Onde que eu vou continuar? Aqui, ó. Então, aqui. Onde tem delta T1, eu vou substituir por 6 sobre 4 delta T2. Né? Então, velocidade média é igual a 40 vezes 60 sobre 40. Eu acho que vocês perceberam que eu sou muito ruim de determinar espaços, né? Porque aqui ficou tudo apertadinho agora. que igual, cara. Usei um espaço muito grande ali embaixo agora. Mas vocês estão entendendo. Eu acho. Vezes... Opa, deixa eu mudar aqui. Vezes... Delta T2. Mais... 60 vezes delta T2. Eu só estou substituindo. Onde está delta T1, eu estou substituindo por esse valor que a gente descobriu aqui embaixo. Eu vou fazer uma tremenda de uma coisa feia aqui, ó. Vou passar aqui pra cima. Então, aqui. A velocidade média é igual Então, aqui. Ah! Opa, professor! Mas você não acabou aqui? Já vai participar lá pra cima? 4... 60 Estou fazendo a parte de baixo agora, né? Sobre 40 delta T2 Oh, espera aí que eu já volto. Só um minutinho. Deixa eu apagar, não. Entendeu o negócio aqui. Verpa aí. Mais delta T1 Agora eu vou lá pra cima. Então, aqui, ó. Esse cara com esse cara Esse cara aqui Deixa eu mudar a coisa da caneta aqui Tá preto. 40 com 40 Passa a vara nele. Certo? Sobrou só 60 delta T2. Então, aqui. 60 Ah, vou ficar preto mesmo. Vou ficar preto mesmo. Delta T2 Mais 60 Delta T2 2 Tudo isso Dividido Por Ó Aqui Eu tenho Aqui embaixo, ó. Onde a gente tava. Eu tenho 60 Sobre 40 Delta T2 Mais 1 Delta T2 É T2 Aqui, hein? Olha só. Vocês Nem me corrigiram. Né? O Giovanni quer dar risada. Mas corrigir não corrige, né, Giovanni? Então, vai ficar como aqui? MMC, ó. 40 40 40 Então, olha aqui. Vou pegar o apontador aqui. Só um minutinho. Olha só. Apontador dele. Então, 40 Aqui, ok? E Eu tô fazendo essa parte de baixo aqui agora, ó. Então, 40 dividido por 40 dá 40. Vezes 60 dá quanto? 40 vezes 60? 4 vezes 6? 24? Um, dois zeros? Dá? 2.400? É isso? Então, a gente vai lá. 2.400. É isso mesmo? Senão, vai ficar feito pra mim com o professor de matemática. É 2.400, é? Então, 2.400. Certo? Mais. Tem tem 40 aqui embaixo? Tem 40 aqui embaixo? Olha aqui onde tá o mausinhozinho passando ali. Não. Então, vai ficar 40 dividido por 1 dá 40. vezes 1 dá 40. Então, aqui 40. Opa! Eu ouvi alguém pensando aí, hein? Então, agora eu tô lendo mentes agora. Ah, borracha! O que que o professor faltou aqui, galera? Faltou colocar o delta T2, né? Apaga, inferno! Oh! Oh! Ah, é muito legal pra gente. Vamos lá! Deixa eu colocar aqui. Cadê você? Tão perdido? Aqui. Deixa eu fazer esse risco aqui de novo. Mais. Vezes. Delta. T. 2. Mais. 40. Delta. T2. Ok? Hã? André José Andrade Cegas. 40 dividido por 40 é 1. É verdade, né? É verdade, André. Cara! Olha que burro! É verdade, mano! Você me... Cara, obrigado! Eu achei... Olha só que burro! Obrigado, André! Tá tudo errado, viu? Ninguém falou nada. Aí! Deixa eu apagar essa cacete aqui. Pô! Não pode falar palavrão. É cacete a palavrão? Hein? Alguém fala aí pra mim? Cara, eu não consigo apagar. Ok. Vamos lá de novo. Obrigado, André! Olha só! Estão aqui. Então, vamos de novo lá. Vamos de novo. Vamos de novo, de novo. Obrigado, André! Você quebrou um galho mais que um macaco gordo. Cara, o professor faz tanto tempo que ele não dá aula e ele já esqueceu. É palavrão, cara? Uf! Desculpa! Não falo mais cacete. Então, 40 dividido por 40 é 1, vezes 60. 60. Delta, T2. Mais 40 dividido por 1, dá 40. Vezes 1, 40. 40. 40. Delta. T2. Ok? Eu acho que vocês já perceberam que como só ficou T2, esse negócio vai sumir tudo, né? Então, quando a gente faz as operações matemáticas ali, que eu não vou ficar fazendo, eu sei que vocês são inteligentes o suficiente para entender, tá? Eu vou já passar direto aqui. Isso nós vamos ficar com a seguinte cara aqui. Cadê você, Tânia? Nós vamos ficar com a seguinte cara. Então, vai ficar... O Delta T2 vai cortar, né? Então, vai ficar 120... Nossa! 120 horrível. 120 vezes... 40 dividido por 100. Ok? Passa a vara nesse zero e nesse zero. Passa a vara nesse zero e nesse zero. Então, 12 vezes 4 dá quanto? Então, aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. Então, deixa eu dar 48 quilômetros por hora. Ok? Beleza? Eu juro que eu vou tentar fazer melhor no próximo exercício. É que tá travando a caneta também. Ok? Então, ah, professor, eu não poderia pegar a velocidade média de 1 e de mais a outro e dividir? Ia dar certo, gente? Dividir por 2? 60 mais 40 dá quanto? 100. Sobdivido por 2 dá 50. Ah, mas é muito próximo, é por 2. É muito próximo, mas não é a mesma coisa. Tá? Continuando aqui. Então, tranquilo? Quem não entendeu, depois manda nos comentários que a gente vê o que a gente faz. Questão 3. Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em movimentos retilíneos uniformes. E suas posições são mostradas no instante. T igual a zero. Ok? T igual a zero. Isso é importante. Suas velocidades de escalares têm módulos que são respectivamente iguais. 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Letra A. Quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? Pessoal, lembra lá na primeira aula. Equação horária. Quando a gente fala de equação horária, nós estamos falando da equação do sorvete. Então, deixa eu pegar aqui, mudar a corzinha da caneta. Meu microfone acabou de dar um estralo aqui no meu ouvido. Porque eu estou falando de fora de ouvido. Está saindo som ainda? Alguém me responde, por favor. Então, função horária. Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Beleza? Então, quando eu quero escrever a função horária de alguma coisa, eu vou fazer substituições. Aonde? Na fórmula do sorvete, na equação do sorvete. Eu vou substituir a posição inicial e a posição final. Posição final. E a velocidade. Tá? Então, eu vou fazer isso para o móvel lá. Vou fazer aqui, ó, já. Que aí eu só abro espaço lá embaixo, tá? E para o móvel, B. Ok? Então, aqui. Móvel A. Posição. Eu quero só substituir essas duas coisas que eu falei. S. Vou até colocar aqui, ó. S A. É igual. Qual que é a posição inicial do S A? Do A. Para o instante T igual a zero. Trinta. Trinta. Mais. Qual é a velocidade do móvel A? Já que é movimento retilíneo uniforme. Oito. T. Ó. Pronto. Conseguimos escrever uma função horária do móvel A. Agora, vamos escrever. Escreva aí, rapidão, do móvel B. Quanto eu escrevo aqui também. S B. É igual. Posição inicial do móvel B. Setenta. Mais a velocidade dele. Que é quanto? Dez. Olha só. T. Então, o item A, a gente já matou. Beleza? Item A fechou. Está respondido ali. Agora, temos ali o item B. B de bobão. Qual o instante em que a distância entre eles é de cem metros? Tá? Uma pergunta. Quem está se afastando de quem? A está se afastando de B ou B está se afastando de A? Professor, depende de onde eu estiver. Se eu estou no móvel A, B está se afastando de mim. Se eu estou no móvel B, A está ficando para trás. Então, a gente tem que pensar nisso daí. Ele quer a distância. Como os dois estão em movimento retilíneo e na mesma, no mesmo sentido, e na mesma direção. Então, a distância entre eles. Olha só que legal. A distância entre esses dois caras. Vai ser a diferença das posições. Certo? O que significa aí? Significa isso. S, B, menos, S, A. E ele quer saber isso, quando essa diferença for de quanto? De cem. Que é a questão aqui na letra B. Cem metros. Ok? Então, a gente tem o S, A e temos o S, B, que a gente acabou de escrever no primeiro item. Então, S, B. Então, eu vou escrever aqui. 70 mais 10, T, menos. O menos é daqui. Não é de lado de cima, não. Então, aqui, ó. Menos com mais, 30. Então, menos. Com mais dá quanto? Dá menos. Então, aqui vai ficar, vai ficar menos 30. Menos com mais de novo, mais 80. Então, menos com mais. Multiplicando os dois, dá menos 80. 80 não, 8, né? Desculpa. 8, T. Tudo isso é igual a 100. Beleza? Então, continuando aqui. Ó. Dá pra fazer uma continha simples aqui, ó. 70 menos 30. O sumo dá quanto? 40, não é? Mais. Mais, não sei se é mais. Mais 10, T, com menos 8, T, dá quanto? 40. Menos, mais, né? 2, T. Tudo isso é igual a 100. Só que eu quero o valor do T. Como você sabe que é o T? O que é que, ó? Qual o instante? Instante, tá falando de tempo. Tá? Então, continuando aqui, ó. Continuando aqui. Eu tenho que 2, T, é igual a 100, certo? Menos 40. Se aquele 40 tava positivo de um lado, vem 40 negativo pro outro. Então, 2T é igual a 100 menos 40, com o sumo dá quanto? 60. Então, passando pra cá. Continuando aqui. T, x. O que eu fiz aqui? T é igual a 60, dividido por 2. Então, temos que T é igual a 30 segundos. 30 segundos. Gabriel, Gabriel Clemente, vou te explicar rapidão de novo. Vou pegar aqui, ó. Vou explicar pra todo mundo, né? Só pra você, não. Então, vamos lá. Então, só finalizar. Gabriel, aí a gente finaliza... Gente, na verdade, a gente finalizou. Então, depois de 30 segundos, depois dessa foto, imagina que desse próximo foto, desses dois móveis, tem o que acontece. Depois de 30 segundos, a diferença de espaço entre eles, a distância entre eles é de 100 metros. Então, vamos lá, Gabriel. Vou explicar o exercício inteiro rapidão de novo. Então, o exercício, ele nos dá alguns detalhes. Ele fala que são dois móveis em movimentos retilíneos uniformes. Então, com isso, a gente já sabe que a gente vai utilizar a equação do sorvete, certo? E suas posições são mostradas no instante T igual a zero. Ou seja, uma foto. Pá! Tirou uma foto e tá ali, ó. Pra quando? Pra hora que o tempo começou a correr. E suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Ou seja, A tem 8 metros por segundo e B, 10 metros por segundo. E aí, ele pede pra escrever as funções horárias no móvel A. Beleza? Então, no móvel A... Então, quando ele tá pedindo função horária, eu só substituo o valor da posição inicial e o valor da velocidade. Então, para um móvel A, eu substituí. Olha aqui na fotinha, ó. Olha aqui na fotinha. É. Eu tô apontando. Não adianta apontar, né, Bruno? Aqui, ó. Na fotinha, quando começou a marcar o tempo, lembra lá? Você falei? A posição inicial de A é 30. Então, eu substituo aqui. E a velocidade dele é 8. 8T. E faço a mesma coisa pro B. A posição inicial de B é 70 e a velocidade dele é 10. A letra A nós matamos. Agora, a letra B faz o seguinte. Qual o instante em que a distância entre esses dois caras é de 100 metros? Tá? A pergunta é essa. Então, ele quer a distância. A distância... Veja que o móvel B... Se eu tô parado do móvel A, o móvel B tá se afastando. Por quê? Porque a velocidade dele é maior. Tá? Ele vai se afastando. Cada segundo que passa... A... A... Cada segundo que passa, ele vai ficando 2 metros pra trás. Por quê? Porque tem uma diferença de 2 metros por segundo. Tá? Entre esses dois. Então, o que eu fiz? Como ele quer a distância, e a distância é igual à variação das posições, como eu tenho... Então, o que é a variação das posições? Ó, por exemplo. Olhando pra essa foto. Aí, no instante que é igual a zero. Qual que é a distância entre esses dois móveis? 30 pra 70, 40. Correto? Então, eu peguei a função horária do móvel B, menos... A função horária do móvel A, que tá aqui, ó. 70 mais 10T, menos... Menos com mais dá menos, por isso menos 30. Menos com mais dá menos, por isso menos 8T. E tudo isso tem que ser igual a 100. Aí, daqui pra cá, é só matemática. Então, 70 menos 30, 40. Mais 10T menos 8T, 2T. Tudo isso igual a quanto? 100. Passei pro outro lado aqui, ó. Então, como eu quero descobrir o tempo, eu vou passar o 40 pro outro lado. Então, 2T é igual a 100, menos 40. Porque aquele desse lado, ele tava positivo. 2T. Então, 100 menos 40 vai ficar igual a 60. Esse cara tá multiplicando, passa pro outro lado e dividindo. Então, vai ficar T é igual a 60 sobre 2. Então, que dá o quê? T igual a 30 segundos. Ok? Esse tempo é o tempo necessário pra que a distância entre o móvel B e o móvel A seja de 100 metros. Espero que você tenha tirado a sua dúvida, Gabriel. Ok? Tranquilo? Continuando aqui. Cara, essas aulas passam muito rápido. Ou eu que sou muito devagar. Né? Vocês já devem estar cansados também. No exercício anterior... No exercício... Ah, continuando lá. Olha só. No exercício anterior, qual o instante em que a distância entre os móveis... Não sabe ler, né? No exercício anterior, qual o instante em que a distância entre os móveis é de 100 metros se o móvel A estivesse se movimentando no sentido contrário? Contrário. Olha só que interessante isso, cara. Então, agora, eu vou até desenhar aqui. Vou até tentar desenhar. Quem me conhece sabe que eu sou um excelente desenhador. Né? Fala aí, Cali. Olha, até consegui fazer uma reta. Depois eu volto o desenho lá. Então, aqui eu tenho o móvel A. E aqui eu tenho o móvel B. Então, vou até escrever aqui. A e B. Certo? No exercício anterior, olha que interessante. O móvel A, ele está na mesma direção e no mesmo sentido de B. Agora, no exercício... Na questão 4, o móvel A, marotamente, está no sentido oposto. E o móvel B continua no mesmo sentido que ele estava. Então, o que significa isso? O que significa isso? Que a velocidade de A, que era positiva, agora ela vai ficar o quê? Negativa. Certo? Então, vamos escrever a equação horária para esses dois móveis de novo. Então, vai ficar aqui, ó. S, A é igual... Posição inicial de A, continua 30. Só que agora, a velocidade dele, quando ele está no sentido contrário ao de B, eu vou colocar menos 8. T. Gabriel, veja que eu só substituí, novamente, escrevi as funções horário. 30 menos 8T. Beleza? Tá? Continuando aqui. Função horária de B, S, D. Vai ficar com 70 mais 10T. Tranquilo? Só escrevemos a função horária. Veja que ninguém pede isso. Mas por que a gente precisa disso? Por que nós vamos ter que fazer essa diferença? Por que ele está ali, ó. Se o móvel... Móvel é no exercício inteiro, a qual o instante que a distância entre os móveis é de 100 metros. Se o móvel lá estiver com... Se movimentar no sentido contrário a de B. Então, agora... Vamos lá. Agora tem espaço para escrever. D é igual, novamente, S, D menos S, A. E essa diferença entre os dois tem que ser de quanto? 100 metros. Beleza, caruxo? Ou melhor, cacau. Desculpa, eu não gosto de chamar de caruxo. Beleza? Continuando aqui. Então, agora vamos substituir. Quem que é o S, D? 70 mais 10T. Agora, olha só, cara. Olha só. Menos. Esse menos aqui é dessa diferença. Então, menos com mais... Eu ouvi? Menos. Estou ouvindo voz agora. Menos 30. Olha a diferença do exercício anterior. Menos vezes menos dá quanto? Mais. 8T. Veja que legal isso. É muito bacana. Chega a arrepiar. E não é de frio, não. É porque eu acho isso muito legal. É igual a 100. Ok? Agora, é matemática básica. Né? Eu quero isolar o T, porque ele está perguntando instante novamente. Então, vai ficar ali. Vamos lá. Vamos passar aqui, ó. 70 menos 30. Continua dando quanto? 40. Ok? 10T com mais 8T vai dar quanto? 18. 18. T. Obrigado. Obrigado. Você respondeu. Tudo isso é igual a... 100. Beleza? Ninguém tem dúvida. Ninguém mandou nada ali. Ó, se tiverem dúvida, eu faço igual ao Gabriel, galera. Manda aqui no chat, eu dou uma olhadinha. Tá? E aí a gente pensa pra fazer de novo. Então, vai ficar... 18T é igual... Esse 40 está positivo de um lado, passa para o outro como negativo. Então, vai ficar... 100 menos 40. 80. Ok? Continuando aqui. Então, 18T é igual... 100 menos 40, costuma dar 60. Então, olha só que interessante. Esse 18 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, já... T é igual a 60 sobre 18. Ok? Coloca aí no chat pra mim. Quanto que dá 60 dividido por 18 enquanto eu tomo a minha aguinha? Vamos lá. 60 dividido por 18. Quanto deu? Muito obrigado, André. André. Aproximadamente 3,3 segundos. Pessoal, símbolo aqui de aproximadamente, tá? Por que 3,3? Porque é uma dízima periódica. Por isso eu tenho que colocar aproximadamente ali. Professor! Eu não entendi. Por que que agora eles estão se afastando? Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Por que que fica... É mais rápido! Ah, gente... Por que... Você acabou de responder. Está um indo para um lado, o outro indo para o outro. Então, eles estão se afastando. Mutuamente. Ok? Então, um está indo com 10 metros por segundo e o outro com 8 metros por segundo. Então, a cada segundo que passa, eles estão se distanciando. Quanto? 18 metros por segundo. Tá? Então, ele leva 3,3 segundos, aproximadamente, para que essa distância chegue a 100 metros. Beleza? Tranquilo? Então, partiu para o próximo, senão não dá tempo. Já estamos acabando já o meu tempo aqui. 5. Querem tentar fazer sozinho? Não? Não, porque vocês não estão aqui para isso, né? Então, vamos lá. Um ciclista A tem velocidade escalar constante VA de 36 km por hora. E um outro ciclista B, B, olha só. E o outro ciclista B persegue A com uma velocidade constante de 38 km por hora. Num certo instante, a distância que o separa é de 80 metros. Cara, olha que exercício lindo isso. Vou ler ele inteiro e depois eu começo a fazer. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Essa é a letra A. Letra B. Determine a posição do ciclista quando se encontrarem. Quando se encontraram. Quando se encontrarão. Não sabe ler. Não precisa de uma aula de português. C. Calcule quanto espaço percorreu cada ciclista até se encontrar. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho. Novamente, minha veia artística é sensacional. Vocês vão perceber que eu desenho tudo ou é bolinha ou é caixinha. Tá? Porque eu sou um excelente desenhista. Um excelente desenhador. Então, aqui, eu tenho o móvel. Móvel qual vai ser o que está aqui atrás? O A ou B? B. Por que B? Porque B está perseguindo A. Então, o que está A, quem está aqui na frente, é o A. O móvel A. E em determinado instante, quando foi tirada essa foto, a posição entre eles, a diferença de posição entre eles, é de 80 metros. Ok. Obrigado, Michel. 80 metros. Ok? Então, nós temos as velocidades ali. Oh! 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 Olha que interessante. Uma coisa que eu acabei de notar aqui. As velocidades estão em quilômetros por hora, galera. Olha os burros. Está bem fazendo o que. E a diferença de distância entre eles está em metros. Tá? Beleza? Eu, particularmente, prefiro passar tudo para metros por segundo. Ah, professor, eu posso passar o 80 para quilômetros? Pode. Não tem problema nenhum. O único problema é que você vai trabalhar... Vocês, muitos alunos, infelizmente, não fazem continha de divisão. Ficam usando a calculadora do celular. Aí, o que acontece? Ah, professor, eu não sei fazer conta com vírgula. Aprende! Ninguém vai ficar fazendo continha para você a vida inteira, irmão. No vestibular, quem vai fazer a conta para você é você. Se vira! Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Passa para mim aí 36 quilômetros por hora para metros por segundo e 38 quilômetros por hora para metros por segundo. Passa rapidão. Faz essa bagaça. E vamos continuar aqui. Então, letra A. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Ok? Então, aqui. Eu vou começar escrevendo a função horária dos dois. Fica mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Quando foi tirada aquela foto ali, diferente do exercício 3, ele está dando a posição inicial de A e de B? Não. Mas como eu sei que a diferença entre eles é 0, é 0, não, é 80, eu vou colocar que a posição inicial de B é 0 e a posição inicial de A é 80. Tá? No instante daquela foto. E aí, agora fica fácil descrever as funções horárias. Então, aqui. Função horária de A vai ser posição inicial de A, 80. Mais velocidade de A. Quanto deu? Ninguém colocou aí? 10, né, galera? 10, T. Nossa, foi! Da onde foi isso aí? 10, T. 36 km por hora dividido por 3,6. Dá 10. S, B. É igual. Posição inicial 0 mais... Quanto que deu? Pô, ninguém vai fazer mesmo. Tá bom. Faço eu. 38 dividido por 3,6. Tá? T. Obrigado, André. Foi usando a calculadora, André? Responde de verdade, hein? Responde aí. Então, caramba, meu tempo tá acabando. Eu vou resolver esse exercício de qualquer jeito, tá? Então, a gente vai passar um pouco do tempo. Mesmo o dono do cursinho ficando bravo comigo. Então, aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê você, caneta? Tá aqui. Então, ele quer saber. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? E aí? Pessoal, quando eles se alcançarem, quando eles se alcançarem, certo? Pô, quem tá me ligando nessa hora, tá? Parei. Quando eles se alcançarem, os dois ciclistas, eles vão estar compartilhando a mesma posição. Por quê? Eles estão juntos. Então, vamos supor que eles estejam numa estrada. Dois carros. Numa estrada, no mesmo sentido. Eles estão passando pelo mesmo marco. Lembra da plaquinha que eu falei na aula passada? Então, tem um marco lá com aquela plaquinha. Então, o que acontece? O... Eles estão ocupando a mesma posição no espaço. Então, na letra A, eu vou dizer que a posição de A vai ser igual à posição de B. porque quanto tempo vai demorar para eles se alcançar. Então, o que significa? Eles vão estar na mesma posição. Então, aí, você escreve aqui. SA 80 mais 10P correto? é igual a... Eu não vou escrever o zero, né? 3,8 dividido por 3,6. Professor, mas o André, ele fez a divisão ali. Eu sei, André, não estou te tirando, não. É que vai ficar... Bota a fé. Vai ficar show. Porque esse negócio dá uma dízima, né, tio? Então, ó... Escuta só. Presta atenção ali. Então, olha aqui. Eu quero saber T. Não é isso? Então, esse cara que está aqui desse lado vai para aquele lado, não é? Vai para esse lado. E esse cara que está desse lado vem para esse lado. Ok? Então, vai ficar assim. 10 T menos. Certo? 3,8 Ah, eu escrevi 3,8 aqui. Desconsidera, galera. Deixa eu apagar, vai. É 38. Eu escrevi errado. É muita emoção de dar aula para vocês. 38 dividido por 3,2,6 T Tudo isso é igual a menos 80 Certo? Eu vou reescrever esse negócio aqui. Olha só como que eu vou reescrever essa bagaça. Então, vai ficar 36 dividido por 3,6 Lembra que a gente tinha feito isso lá em cima? Quando eu coloquei aqui 10? Mais 38 dividido por 3,6 Tudo isso é igual a menos 80 Ok? Então, por que eu fiz isso? Porque eu fico com a mesma base nos dois aqui e eu faço fazer essa conta. Então, aqui vai ficar o MMC de 3,6 com 3,6 é 3,6 E eu vou Opa! Ó! Ninguém me avisou aí, né? Ô, Cacá, geralmente você 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 me ajuda nessas contas agora você é menos, né? Não é mais Olha lá É menos, Cacá, Júlio Aqui Vamos lá Menos Ok? Então, 36 menos Menos 38 Dá quanto? Dá 2 Não é isso? Dá menos 2 Tudo isso é igual a menos Oi, gente Eu tô ficando meio lesado Faltou o T aqui Faltou o T aqui E agora menos 2T aqui, né? Foi Menos 80 Ok? Então podemos continuar aqui Menos 2T T é igual a menos 80 Eu tava indo tão bem a caneta agora que eu só pioraria Vezes 3,6 Certo? Esses dois sinais de menos eu posso anular eles, né? Porque vai passar dividindo Então eu posso fechar tudo positivo Ok? Então Quanto que dá 80 vezes 3,6? Hã? 2T É igual Quanto que deu? Coloca aqui no comentário Eu não vou ficar fazendo conta ao vivo, não Vai? Sei que faço Vamos? Já estamos com 1 hora e 3 Vamos finalizar esse negócio Quanto que deu, André? Faz na calculadora 80 vezes 3,6 Ou melhor Podemos fazer aqui, ó Deixa eu apagar aqui Se quiser fazer Aqui, ó Vou fazer aqui, ó 40 Vezes 3,6 Ih, professor Não entendi Esse 2 tava multiplicando Eu passei dividindo E aí já dividi 80 por 2 Que dá 40 Certo? Quanto que deu, gente? 40 vezes 3,6 Vamos lá Só pra finalizar 288? É isso? É isso, produção? Todo mundo confirma? Eu vou colocar, hein? Eu vou colocar Eu não fiz a conta, não André André 2 8,8 Vai ser Ele demorou 200 Porra, André Você quer me derrubar Ah Ah, entendi O que você fez Entendi Entendi Eu tinha feito A anterior, né? Então vamos lá Dá 144 Segundos Ó Bacana 144 Segundos Beleza, galera Obrigado, Michele Pessoal Faltou alguns exercícios Depois a gente faz Em outro momento Mas obrigado Novamente Muito obrigado Pela companhia Nesse Tempinho Desculpa As brincadeiras Desculpa nada Então se virem É E até Semana que vem Lembrando que eu falei No começo da aula Pra quem não pegou Serão Será na quarta-feira Tá bom? A minha aula Então eu fiz uma troca Com a professora André Beijos e abraços Pra todos Deixa eu tirar isso daqui Como que tira isso? Tirei Até mais Beijos Tchau, tchau